Música Você põe lá na cama A esquerda rápida A esquerda rápida Foda 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 Respira Acha distância Foda Foda Não queimar lá pra prender Foda Foda Isso! 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 Não para! Isso! Tem uma dura na cabeça, sério! Não para! Não para! Está parado! Está parado! Está parado! Está aqui mesmo! Não para! Não para! Isso! Isso! 3! 3! Boa! Isso! Boa! Isso! Boa! Isso! 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 Só isso! Só isso! Isso! Vai dar certo aí, ó! Veste pro! Veste pro, João! Veste pro, João! Veste pro, veste pro! Veste pro! Veste pro! Veste pro, 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 veste pro reta, reta reta, reta isso o juiz tem que parar o técnico Felipe, Felipe o jogador do mundo, o movimento o movimento ele é claro o movimento o movimento não é e ele é muito dono o movimento Murray o movimento o movimento o movimento você vota Mano, não vai puxar o jogo seu. Você vai levar para casa e para! Para! Fica só! Para! 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 Fica só! Fica só! Opa, belíssima! Alô, pola! Mostra! Filipe, pô! Mas conta, olha, cara! Filipe, faça a tessalagem! Columifício! 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 Columifício, columifício! 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 Acabou a mentira! Bota! 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 Alguém! Bora! Vamos ouvir! Isso! Bota! 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 Sote mesmo! A gente fez isso! É work! Mel Poly Byron do Pais! Aqui na дня... Três absence! Desde! Tomra! Fique! 3 Dinho! QUANDO startup! Bora! Strike! Entra a fã que está terminando o primeiro! Filipe, bora, bora! Filipe, 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 bora! Ele já está te abatando, bora! Filipe, bora! Filipe, bora! Filipe, bora! Vai botar a porta dos carros! Perce ideal! Filipe, bora! Agora o fã doel! É o fã do fã do fã doahah! Agora é feio, Filipe! A massa é ele. Pensa embaixo! Aí, Filipe! Filipe, se fosse gostar do que votou! Fecheра! Fisha! Permita,�vinte,antispa! Fecha a guarda, é seu, acabou. Acabou, é seu, filho. Fala, 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 é seu, filho.